Dudu, o que foi? Oh não, meu vaso de flores! Quantas vezes eu já disse pra tomar cuidado quando brincar dentro de casa? Mas não fui eu, mãe! E quem foi então? Foi o marxiano verde que apareceu com o seu ioiô atômico e quebrou o vaso. Muito bem, mocinho! Agora vou brincar em outro lugar com o seu marxiano enquanto eu limpo essa bagunça. Meu pobre vaso! Dudu! É, é, não fui eu! Foi o venusiano amarelo que usou seu pião supersônico. Dudu, você acha que eu tenho cara de quem? Dê mãe! Já chega de histórias, mocinho! E vê se toma mais cuidado agora! O que será que há com ele? E se eu disser que foi um jupiteriano? Você não vai acreditar, vai? Já para o seu quarto! E só saia quando eu mandar! E assim? Bolas! Por que será que a mamãe nunca acredita em mim? Não esquenta! Com a minha é a mesma coisa! Mãe, é tudo igual! Sou a mulher de planeta! Ih, que tal jogar espaço-bola agora, hein? Mônica e Denise, hein? Dá pra ser mais gentil? Oi, Dê! Oi, mo! Que visual florida é esse? É pra combinar com a primavera! Tá o ó! Quê? É muita flor, amada! A sua cabeça está parecendo um vaso! Obrigada pela sinceridade! Não quero minha amiga andando por aí cafona desse jeito! O que vão pensar de mim? Dê! Oi, fofa! Dá pra você ser mais gentil? Por favor! Aff! Quero me matar, amiga! Tudo bem! Mas se você prefere gentilezas, mas aviso, vou ter que dar uma de falciane, viu? Oi, Xaveco! E aí, Xaveco! O que é isso aí? Material pra mim fazer pipa com meu pai! Ele vai me ensinar e... Menino conjuga-verbo, criatura! É pra eu fazer? Eu fazer, entendeu? Ahn... Na verdade, eu quis dizer... Vamos trabalhar no português, fofo! É com isso que tenho que lidar, produção! Ai, minha mão! O que foi? Esse cabelo espetou minha mão! Estou deixando crescer pra mudar o visual! É... Está incrível! Obrigado! E aí, meninas? Oi, Titi! Faz a gípsia, Denise! Você não está vendo o Titi de colorido! Estou gostando de ver o seu esforço, amiga! Está bonita, hein, Titi! Vemiu! Dê! O que você acha dessa saia? Eu ganhei, mas não gostei! Hum... Você quer minha opinião? Claro! Você diz a verdade mesmo que não é grave! Sem mimimi! Eu gosto disso! Sério? Amiga, você é Mara! Mesmo com essa saia aqui, é o O! Essa Denise é doidinha! Sim, e quer saber? Acho que gosto dela sim! A turma do penadinho em Aponte! Minha história começa numa longínqua aldeia nas montanhas. Nesta aldeia, todos seriam muito felizes. Se não fosse um pequeno problema. Se não fosse um pequeno problema. Ou melhor, um grande problema. A ponte! A ponte! Pai! Estamos a mil metros de altura! O único contato da aldeia com o resto do mundo era a ponte. E lá vou eu! E lá vou eu! Frágil! Insegura! Consegui! Mas, nem todos tinham essa sorte. Lá vou eu! Ela caía e os homens da aldeia a reconstruíam. Mas, ela voltava a cair. Caí! Ai! Eu vou parar na história do penadinho! Caí! Você já está na história do penadinho. Isso não pode continuar. Desse jeito, não vai sobrar ninguém na aldeia. Precisamos de uma ponte segura. Foi quando apareci. Posso ajudar? Quem é esse cara? Sei lá. Sujeito esquisito. Construo a ponte pra vocês. Em troca de um pequeno pagamento. Bem, precisamos da ponte. Então, voltem amanhã. Ela estará prontinha. Esquisito? Será que é um bom negócio? Sei não, sei não. Tchau. Até amanhã. No outro dia. Está pronta! Mas como? Mas como ele fez isso? Quem vai ser o primeiro a atravessar? Eu! Eu! Espere, há algo errado. A ponte parece segura. E é mesmo. Qual é o preço? É mesmo. Qual é o preço? Baratinho. A alma do primeiro a atravessar a ponte. Está maluco? Está maluco? Não quero ir para o inferno. Nem eu. Ora, ora. Quem vai ser o primeiro? Eu não. Nem eu. O que é isso, minha gente? Coragem. Foi quando apareceu aquele pirralhinho. Senhor, posso fazer uma pergunta? Claro. Como vamos saber que a ponte é segura? Qual é? Não confiam em mim? Não! Por essa eu não esperava. Fiquei furioso. Não construo coisa de segunda linha. Vejam. É firme. É segura. Pronto. Atravessei. Não vai cair nem em mil anos. E eles atravessaram. Quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro? Você. Você. Caí no conto do vigário. Não! 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 Aquela ponte está firme até hoje. Salvou milhares de vidas. Acabou com a tristeza. E eu, por essa super boa ação, vim parar no céu. E é firme. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Até o próximo vídeo, pessoal.